Você tem visto aí imagens na internet do pessoal tirando foto naquela rua aqui de Curitiba que tem as árvores vermelhas, que são os Ligdâmbares? É, o nome é difícil, né? Saiba que essa foi uma escolha de uma pessoa. O nome dele é seu Roberto. É ele que cuida do horto florestal aqui de Curitiba, ali no parque da Barreirinha. Mas ele tá tentando embelezar a cidade também com IPs. Se Curitiba mantém essa ideia de a capital verde e muito bonita, é muito pela atitude desse homem. Que eu fui lá conhecer e mostrar pra você por que ele gosta tanto de cuidar da nossa cidade e deixar ela assim tão bonita, tão embelezada. Mostra o seu Roberto, não é daqui. A capital colorida, no outono também. Mesmo sendo a época em que as árvores perdem as folhas. Ainda assim, não deixa de ter aquele espetáculo garantido. Essa é a rua deputado Heitor Alencar de Barros. Conhece ela de nome? Não. Essa pra mim é a rua do Corredor Vermelho. Por causa da cor das folhas que caem das árvores. Viu só? Mas agora ficou conhecida assim. A árvore é criada aqui, no Horto de Curitiba, o Parque da Barreirinha. O local é coordenado por esse homem. Ele já pôs pela cidade mais de 310 mil plantas diferentes. 42 anos mexendo com isso. Da onde é que surgiu a ideia de trazer esses liquidâmbares pra cá, senhor Roberto? Então, foi em 2002, quando tivemos a iniciativa de plantar na Avenida Heitor Alencar Furtado, né? 853 mudas de liquidâmbar. É uma espécie exótica, né? Nós tivemos um pouco de resistência na época. O povo não queria no começo. Não, é exótica, né? Não queria. Mas depois aceitaram, a própria prefeitura também aceitou, né? E concordou. E chegamos à conclusão que era uma espécie muito boa pra usar naquele local lá. E hoje é um espetáculo. Eu acho muito bonito o liquidâmbar. E ela tem várias cores. Eu acho que é isso que é interessante. Vai passando a fase do ano, ela vai mudando de cor, senhor Roberto? A gente, nós, como técnicos, gostamos nas ruas da cidade, árvores que dêem flores. Sim. Mas nessa aqui nós optamos com o efeito outonal. A beleza do liquidâmbar está nessas folhas vermelhas. Fica uma árvore totalmente vermelha. E chegamos à conclusão que, além de tantas importâncias que ela tem para a arborização, a questão também de ser uma árvore resistente à erva de passarinho. Ela não é susceptível à erva de passarinho como em outras árvores da cidade. Então, ou seja, ela quase que tem um autocuidado. Essa aqui que eu estou tocando é a liquidâmbar. E por que ela tem esse nome, senhor Roberto? Porque se você fizer uma ferida no tronco dela, sai um líquido âmbar. Liquidâmbar. Liquidâmbar. Essa é a junção. Exatamente. O liquidâmbar não é nativo. Foi trazido lá da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Quatro anos depois de plantados, cuidados, crescidos, aí sim vão para as ruas. Só na que mostramos, são mais de 800 exemplares. Isso aqui tudo no meio da rua e bem florido. Esse é um IP amarelo. E é o que é se fazer a partir do passeio público, pegando a Avenida João Galberto até lá o final da Avenida Paraná. Quantos mil IPs você quer implantar por lá, senhor Roberto? Eu acredito que vamos chegar quase a dois mil. Duas mil plantas. Isso. O primeiro trecho é IP branco. É. Até o terminal do... Cabral. Do Cabral. Do Cabral até o terminal do Boa Vista, são os IPs roxo. E do terminal do Boa Vista até o terminal do Santa Cândida, até o final da Avenida Paraná, IP amarelo. E para a gente ver esse colorido todo, quanto tempo, o senhor imagina? Ah, eu acho que vai uns 10 anos. Uns 10 anos. Mas vai, estará lá. Aham. Se eu quiser, por exemplo, tenho lá minha casa, quero ter uma planta dessa, eu posso vir aqui ao horto? Como é que é? Se você mora dentro do município de Curitiba e quer plantar dentro da sua casa ou na frente do seu terreno, uma muda, duas mudas, você vem até o horto e consegue essas mudas. Seja do IP branco, do IP amarelo, do liquidambar, né? Do um pau ferro, do um pau Brasil, né? Você vai conseguir essas mudas. E os primeiros 900 IPs já estão na Avenida. Cores que contrastam com o vermelho forte do biarticulado. Dois símbolos lado a lado. O ônibus expresso e o título de Capital Verde, convivendo pacificamente progresso e natureza. O orgulho do seu Roberto, que leva uma árvore até na identidade. Não é coincidência. O sobrenome Salgueiro. São 42 anos cuidando dessa cidade. O que representa isso para o senhor? A organização da cidade de Curitiba. O que representa isso? Ah, representa muito. É uma satisfação, né? Você andar pelas ruas da cidade e saber que aquilo ali faz parte. A gente plantou, meus filhos olham, gostam, né? Sabe? Ah, pai, foi você que plantou? Sim.